Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, antes de ir para a receitinha, eu gostaria de convidar cada um de vocês a dar uma passadinha aqui no canal, se inscrever, se der um joinha e ativa o sininho, tá? Desde já eu agradeço. Vamos para a receitinha? Hoje eu vou fazer, gente, um mousse de chocolate com calda de morango, tá? Para a calda eu vou usar uma bandejinha de morango, aqui já está higienizado, meia xícara de água, três colheres de açúcar e para o mousse eu vou usar oito colheres de chocolate ou achocolatado, um pacotinho de gelatinas em color sem sabor, uma caixinha de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Vamos bater tudo no liquidificador, tá? Vamos colocar aqui, esse mousse rapidinho faz, viu gente? Duas caixinhas de creme de leite, vamos ver assim E aqui a gente vai dissolver a gelatina, a água tá bem quente, já tá até fervendo Eu vou usar três colheres de água fervendo, bem quente mesmo, ó Agora eu vou despejar aqui, ó Vou colocar o achocolatado e vou bater por uns três minutos, tá? Até já Ó, bati por três minutos, agora vamos colocar aqui na travessa Agora eu vou levar a geladeira, gente, por uns duas horas mais ou menos, tá? Até firmar Enquanto isso eu vou fazer a calda Agora para a calda, ó, gente, eu vou, ó, tirar assim no meio, tá bom? Ó, com a panela já no fogo, vocês despejam o açúcar, a água e o morango Aí aqui eu vou deixar ferver um pouquinho até engrossar, tá? Quando estiver grosso eu volto, até já Está pronto, gente, ó, o mousse está firminho, ó, tá bom? E a nossa calda também, ó Olha, ela tem que ficar assim, tá bom? Ó, já está fria, deixei esfriar Agora aqui a gente vem colocando assim por cima, ó Ficou pronto, gente, agora vamos provar Hum, olha que calda maravilhosa, gente, que ficou Uma cremosidade, olha, que maravilha Vamos pôr um pouquinho da calda aqui, né? Estão servidos? Hum, pegar um pouquinho do morango, um pedaço do morango Hum, gente, ficou uma maravilha, gente Que delícia de sobremesa, tá geladinho, viu? Hum, muito bom Super recomendo, ó O domingo fica ótimo E desde já agradeço a todos O meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos, gente Um beijo a todos os inscritos do canal, tá bom? Fiquem todos em paz Tchau, gente, se cuide Tchau, gente Obrigado.